A gente vai descer junto. Mas eu quero falar da entrada da noiva? Ah, não. Por favor, é mesmo. A gente vai falar da entrada da noiva. Tem que falar junto com você. Pera aqui. Parece que você não é daqueles cerimonialistas que não pode ver um palco e um microfone. Nossa, e nem um véu de noiva, que eu saio correndo atrás pra acudir. A noiva, ela faz assim... Tô aqui, assim, o tempo todo. Mas é sério, eu quero até compartilhar uma história que é minha, mais uma história que é minha de quando eu casei. Tem uma música que eu sou completamente apaixonada e que na minha cabeça era a música que eu ia entrar quando eu casasse. Só que aí, quando a gente vai casar, assim, são 500 pessoas falando na sua cabeça, né? E aí eu acabei sendo influenciada e não entrei com a música que era a música do meu sonho. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa pra entrar de novo. Meu Deus, então vamos fazer essa música agora. Cadê? Não, não. Não vou fazer isso com eles, né? Porque às vezes não tá no cronograma. Não, mas ele... Mas o que eu quero deixar como... É Xi. Xi é a música... Toda noiva minha que fala assim... Ah, eu não sei com que música que eu entro. Entra com o Xi. Gente, eles conseguem. Eu me realizo nelas, né? Então, assim... Não deixe de realizar o seu sonho em todos os sentidos, no casamento, mas principalmente na música que você vai entrar. Porque isso me marcou muito. E, assim, eu sempre tento empurrar a Xi pras minhas noivas. Eu, como sou católico, sempre falo... Ah, a Marcha Nupcial é Ave Maria, gente. Você é na igreja, né? Ponte Circunstância também é uma clássica, né? Que eu acho que é maravilhosa. Mas também porque tem muito essa questão da minha família, né? Você é muito religiosa e tudo. Então, assim, Ave Maria... Mas eu também sou, mas é porque Xi... Ah, Xi é melhor. Mas eu ia falar, toca Sandy e Júnior na entrada da noite. Vamos pular... Não, vamos pular é depois, com o Rodrigo Melo. Aí pode tocar, realmente. Mas vamos fazer o seguinte. A gente... A Lorenza preparou também a Marcha Nupcial, né? Ai, que lindo. E, Lorenza, vamos fazer o seguinte. Você toca a marcha com a música que você já programou. Aí vem o Davi. E logo em seguida, antes da gente finalizar, assim, quase finalizar, aí esse bloco, né? Aí a gente faz o pedido da Virgínia também. Pode ser? Pode fazer... Ao final, nas pedidas, pode ser? Não, gente, fica tranquilo. Já está tudo certo. Porque o Yuri está ali becando nos arquivos. Está vendo, gente, como eu sou? Está vendo aquela pessoa que não casou com o Xi? Onde vai e pede o Xi? É. E agora... Justamente. E agora a gente queria fazer a Marcha Nupcial. Queria que vocês prestassem bastante atenção. Queria que a Lorenza explicasse a Marcha da forma com que ela faz, né? Habitualmente. E a gente vai ter também as noivas da La Fiancée fazendo o Trunk Show aqui, que é aquele desfile que elas passam na frente de vocês e tudo. E a gente vai apresentando tudo ao mesmo tempo. Então, sobre a entrada da noiva, a entrada mais esperada sempre. Bem, desde o começo do meu trabalho, um dos primeiros casamentos que eu fiz foi, inclusive, a assessora do casamento que falou para mim, Lorenza, a noiva não é muito tradicional, mas ela vai casar na igreja. E ela queria uma música... Na verdade, ela queria uma bosta que se chama Só Tinha de Ser Com Você. Vocês devem conhecer aquela... É, só eu sei quanto amor eu guardei. E a gente... Ela queria muito entrar com essa música, mas a família era um pouco tradicional. E a gente resolveu esse problema juntando a Marcha com a música dela. E aí, isso foi algo que me surpreendeu, que eu falei, puxa, que legal essa misturinha, né? Foi a primeira vez que eu tinha feito. Eu falei, vamos fazer com outras canções. Quando o pessoal quiser, a gente pode sempre sugerir. Termos a Marcha no oficial como um anúncio. É uma substituição quase aos clarins, de repente, né? Tem gente que usa clarins para anúncio da noiva. A Marcha faz esse anúncio super fofo e delicado. E depois pode vir uma música, talvez, que identifique mais com a noiva ou com o casal, enfim. E aí, eu escolhi para fazer aqui uma canção que foi uma noiva que me apresentou e é uma das mais ouvidas no nosso canal. Ela se chama Escolhi Te Esperar e é da Marcela Thais. Espero que vocês gostem e aproveitem o desfile. Para a maior festa da vida, da quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, para a minha dança começar. Segura a minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gostar de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração para este dia chegar. Segura a minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gostar de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração para este dia chegar. Segura a minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, é teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração para este dia chegar. Eu fiz uma oração para encontrar meu par. A gente escolheu, como acontecem algumas vezes, uma canção da Disney. sabe que Aladim vai ser lançado este ano, aqui. E aí a gente resgatou uma versão da Eliana, dos dedinhos, com Alexandre Pires. Eu faço Alexandre Pires, você, Eliana. Tema do Aladim, em português, para vocês. Vejam se gostam. Olha, eu vou lhe mostrar, como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração, o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza num tapete a voar. O mundo ideal. O mundo ideal. O mundo ideal. O mundo ideal. O mundo que eu nunca vi. E agora eu posso ver e lhes dizer estou num mundo novo com você. Muito obrigado.